Treta, treta, bomba, bomba, traição, muita traição, é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, isso mesmo. O que aconteceu ali, né, envolvendo o assalto ali, será que rolou alguma traição de algum funcionário, de alguém próximo ali ao Carlinhos Maia, será? Antes eu vou pedir pra você só deixar o like no começo do vídeo, porque isso ajuda demais, e chegar lá no final você pode esquecer. Se for novo no canal, se inscreve aqui embaixo, é só clicar no vermelhinho aqui embaixo, ativar todas as notificações, e você não vai perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias. Já fez isso? Então faz agora, deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, hashtag conta mais, hashtag conta tudo, que eu vou estar trazendo mais vídeos a respeito desse assunto aí. Então vamos lá pessoal, falando em traição, falando em quebra-quebra, a gente vai falar aí do que aconteceu ali no assalto da casa do Carlinhos Maia, porque ainda tem muita gente com dúvida, ainda tem muita gente falando a respeito disso, tem muitos comentários aqui nos vídeos do canal. Então já solta esse comentário na tela aí, que eu vou ler com vocês, e vocês vão entender o que eu estou querendo falar aqui, o que eu estou querendo abordar com vocês. A Elisabeth Martins comentou o seguinte, acho que foi o Lucas, ele viajou, Elayne já foi para São Paulo, fácil, é só dar um aperto em quem tem a senha. A Elisabeth está se referindo a um vídeo que eu fiz aqui no canal em relação a Elayne, tinha muita gente aí culpando a Elayne, falando que possivelmente seria a Elayne, e até mesmo o Lucas, que é ali o marido do Carlinhos Maia. Será? Muita gente aí falando que eles possivelmente facilitaram ali para os bandidos entrarem lá na casa do Carlinhos Maia. Mas, como disse aqui a Elisabeth, a Elayne já está em São Paulo com o Carlinhos Maia. Logo depois que surgiu a notícia de que o Carlinhos Maia teria demitido todo mundo, todos os funcionários deles, ele teria demitido lá da casa em Maceió, do apartamento de Maceió. Mas a Elisabeth aí falando, dando a notícia para a gente aqui, falando que a Elayne já está em São Paulo. Será que ela está em São Paulo mesmo? Porque ficou meio estranho isso aí, né? Ele falou que demitiu todo mundo, que não ia colocar ninguém mais para trabalhar lá, porque ele não ia precisar de ninguém. E também para não apontar uma pessoa assim e dizer, foi você, porque você vai ser mandado embora. Ele mesmo falou aí em um dos vídeos, eu já fiz um vídeo falando disso aqui, e a Elayne está lá em São Paulo já trabalhando com ele. Então quer dizer que, né, confirma aí que a Elayne é fora de suspeita, é fora de cogitação em relação a tudo isso aí. Se ela estiver lá, né, beleza, é bom que ela esteja, né, trabalhando com ele, que ela não perdeu a confiança dele, né, na verdade. Porque convive com ele ali, então para ele é até melhor colocar ela para trabalhar lá, porque ele já conhece o jeito que ele gosta das comidas, gosta da casa arrumadinha ali. Então para ele é até melhor também. Então possivelmente ela foi para lá e também ela não tem nada a ver com o envolvimento ali, né, no assalto, no roubo. Quanto ao Lucas, eu acho que é meio fora de cogitação isso aí, porque, né, o cara está ali convivendo, está junto no dia a dia, e ele mesmo ia passar a senha, ele mesmo ia facilitar para os bandidos entrar dentro da casa dele mesmo. É meio estranho isso aí, porque ela alegou aqui que ele viajou, né, mas na verdade ele mesmo já explicou que essa viagem ali era um contrato que ele tinha feito, né, de um trabalho lá no México, que ele não poderia rescindir esse contrato, porque ele teria que pagar um valor muito alto. Então ele foi antes de tudo acontecer, quando aconteceu ele estava lá e não dava para ele voltar, entendeu? Não dava para ele terminar tudo lá, largar tudo para trás e vir embora. Então foi isso aí que aconteceu. No mais fica aí a questão, né, quem seriam os envolvidos? Traição envolvendo aí o Lucas ou a Elane ou algum funcionário ali, pode ser que tenha sim algum funcionário lá dentro, mas a gente já sabe aí que a Elane e que o Lucas estão fora de cogitação. Então já descarta essa possibilidade aí e vamos pensar nas outras quatro pessoas que trabalhavam para o Carlinhos Maia. Enfim, pessoal, deixa aqui embaixo sua opinião, deixa aqui embaixo o que você pensa em relação a tudo isso aí. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se for novo. Valeu, até o próximo. Fui!